Alô galera da MTV, estamos aqui com mais um programa Conexão Astral e hoje estaremos com um convidado super especial, diretamente lá do Maranhão, ele que é da Estrela Brilhante, se chama Lucas Serra, ele que é parente lá do mestre, mestre Irineu e família, cantando um belíssimo inário aqui do seu Daniel Serra, o tesouro e o que temos mais aí Anitta? Fala aí pra gente. Olá Robertinho, além desse encontro lindo com o Lucas Serra, hoje nós temos um quadro novo com o musicoterapeuta Lucas Sandam no quadro Cura Através da Música, a nossa querida Kedma Lima com o quadro Aula de Canto, Aquela aulinha sobre chácaras com o nosso irmão Leandro Reis e a leitura do livro Pérolas do Eu Sou com a Anitta Sávez. E agora vamos com a Kedma. E aí Kedma, o que você tem pra gente hoje? Oi, amores, estamos aqui de novo mais uma vez pra falar sobre voz, dicas da voz, eu sou a Kedma e hoje eu queria conversar com vocês sobre os inimigos da voz. São elementos, ambiente e posturas que a gente tem que acabam atrapalhando o nosso desempenho, né? Na hora do trabalho espiritual. Então, em primeiro lugar eu vou falar de alguns fatores, são muitos, eu elenquei alguns. E o primeiro que eu pensei de falar é o ar refrigerado. O ar-condicionado, ele resseca a nossa laringe, as nossas pregas vocais. Então, ele é muito combatido, assim, muitos cantores exigem que se desligue o ar-condicionado durante a apresentação. É uma coisa que compromete demais o nosso desempenho. Eu sei que aqui no Rio, né, é muito calor e a gente precisa, né, sobreviver e o ar-condicionado é um amigo, né? Eu, particularmente, não faço restrição, mas num dia que você vai cantar, você deve evitar, né, ficar nesse espaço. Outros fatores ambientais, é o ambiente com poeira, com alguma substância que possa interferir pelas vias aéreas e que comprometam também sujando a sua voz. E agora voltamos direto lá para uma reunião com o Lucas Serra e a Carla Silva e família aí. E aí, Lucas? Boa noite, Lucas. Eu gostaria que você apresentasse aí o pessoal para quem não conhece. A Carla Silva, todo mundo já conhece aqui, né? A esposa do seu, Daniel Serra. E eu gostaria que você apresentasse aí para o pessoal aqui. Pode falar um pouco? Então, aqui eu estou aqui com a minha irmã, Giovana, que é a neta do padrinho também. Aqui é a viúva, a dona Otilha, e aí a Carla Silva, que o pessoal já conhece, né? Aí nós estamos aqui na missão aqui de apresentar o inário do meu avô, o tesouro. É, para os irmãos aí que estão conectados aí no da MTV, né? Isso, isso mesmo. No programa Conexão Astral. E a Igreja Estrela Brilhante, ela foi fundada em que ano, né? Vou te contar um pouco aqui da história aqui do nosso centro. O meu avô, ele foi um dos três sobrinhos que o Betrineu, na segunda vez que ele veio visitar o Maranhão, ele levou três sobrinhos da família dele. Aí um desses três é o meu avô, que é o senhor Daniel Serra, que é o dono do inário que nós vamos apresentar agora. Aí ele saiu do Maranhão quando ele tinha 17 anos, aí ele viveu 50 anos lá no Acre. Lá onde eu e minha irmã nascemos, e minha avó também é de lá. Ele morou lá 50 anos. Em 2005, 2006 mais ou menos, ele começou a receber do mestre Neu que ele tinha que vir pra cá, pro Maranhão, porque até então era um estado que não tinha um representante do mestre Neu assim, legal, sabe? Então, aí ele veio, aí em 2006 mais ou menos foi quando a gente mudou pra cá. Aí em 2007 foi quando ele fundou a igreja e a gente tá por aqui até hoje. E é isso aí. E hoje vocês vão cantar o inário tesouro. É o tesouro ou tesouro? É, tesouro. Isso, então é isso aí. Então, gratidão aí por vocês aí ter aceitado o convite. E pode começar então pra gente conhecer aí, pra quem não conhece o inário. Vamos lá. Então, vamos cantar o inário aqui, que é uma curiosidade aqui. Ele gostava dos hinos pequenos. Então, os hinos dele são bem pequenos. São oito hinos, né? São seis que ele recebeu. Sete, né? Sete com o da mãe dele, da mãe dele. Ele recebeu seis hinos. Aí, depois que o inário dele tava fechado, a gente acrescentou um hino, que acho que muita gente conhece, talvez, de uma forma diferente. Que é o Barquinho Azul. Que foi recebido pela Dona Cota. E teve mais um hino que, depois que ele fez a passagem, a gente acrescentou no inário. Aí, quando decorrer do inário, eu vou explicando um pouco da história e tal. E pra ficar todo mundo ciente do que tá acontecendo. Tá bom, então. Eu aqui, eu aqui, a minha vózinha, te abençoa. Eu te abençoe. Aí, vamos começar a inário. Eu tô em pé firmado, seguindo a minha doutrina. Eu tô em pé firmado, seguindo a minha doutrina. Junto com meus irmãos, junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Eu tô em pé firmado, seguindo a minha doutrina. Eu tô em pé firmado, seguindo a minha doutrina. Junto com meus irmãos, junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Eu tô em pé firmado, seguindo a minha doutrina. Eu tô em pé firmado, seguindo a minha doutrina. Junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Junto com meus irmãos, o brilho da mãe divina. Amém. Deus me dá força, sempre eu vou seguindo, Deus me dá força, sempre eu vou seguindo. Deus me dá força, sempre eu vou seguindo, Deus me dá força, sempre eu vou seguindo. 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 Deus me dá força. Deus me dá força, sempre eu vou seguindo. 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 Eu vou seguindo. o coração amém amém Música 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 a gente segue por fé que é a de clarear um dia. Por enquanto, nós estamos nessa batalha aqui. Então, fica aí um abraço para toda a Irmandade da NTV e do Facebook e de todo o Brasil. Um abraço para todos os irmãos e até um dia desse, né? Valeu, Lucas! Valeu! E você já ouviu falar em cura através das músicas? Através das frequências sonoras? Então, hoje a gente está com um convidado aqui, o Sandão Lucas e ele vai estar mostrando um pouco dessa técnica para a gente. Vai estar passando aí umas curas para a gente. E aí E aí E aí Olá, eu sou o Sandan, sou musicoterapeuta, sou fardado na linha do Santo Diving, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre musicoterapia, tá? Bem, eu já desenvolvo esse trabalho há praticamente 12 anos, né? Eu sou pai de um autista e comecei a desenvolver esse trabalho no intuito de auxiliá-lo, né? E aí, devido aos estudos, a musicoterapia vem auxiliando muito a ele e não só a ele. Eu trabalho com crianças especiais, com idosos portadores de Alzheimer e com dependentes químicos. Então, em relação aos dependentes químicos, auxilia muito na síndrome de abstinência, né? Auxilia e ajuda bastante na questão de memória dos idosos portadores de Alzheimer. E na parte cognitiva, na coordenação motora, na concentração, na fala, auxilia muito as crianças especiais, né? E também auxilia, né? A todos nós, supostamente normais, né? Então, nessa questão também que nós estamos vivendo agora relacionada à pandemia, vem nos auxiliar também de uma forma onde diminui os sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos destrutivos, né? Autossabotagem. Então, a musicoterapia, ela entra também com essa parte de vibrações sonoras, que eu trabalho com elas, né? Com frequências em 432 hertz. Todos esses instrumentos que estão aqui são afinados nessa frequência, né? E eu uso frequências também de uma forma mecânica, né? Com músicas, frequências em 432 hertz para isso também, né? Então, nós não temos muito tempo e devido a outros tópicos que serão falados aqui, né? Também. Então, eu vou procurar resumir isso de uma forma bem pequena mesmo. E aí, eu vou deixar algumas informações também. Nós temos uma página no Facebook chamada Musicando, Musicando Terapia, Musicoterapia Especializada. E lá tem mais informações a respeito, né? E também podem entrar em contato comigo, se tiverem interesse e tal, em saber um pouco mais através do meu Facebook, Sandan Lucas, ou Sandan Vimukta, tá? De alguma das duas maneiras. Mas a gente vai deixar o link aí também, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouco mais, a gente vai fazer uma breve concentração aqui, uma breve meditação, tá? Então, a sugestão agora é que vocês se sentem ou se deitem da forma que achar mais confortável. Pode estar sentado na cadeira, pode estar deitado no chão, no sofá, enfim, num tapetinho, né? E aí, vocês podem silenciar agora. Eu vou colocar uma vibração sonora para tocar. E aí, nós vamos dar início nesse pequeno momento de meditação guiada através de frequências sonoras em 432 Hz. Ok? Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou colocar aqui uma das... Na verdade, eu vou usar duas vibrações sonoras aqui, tocando ao mesmo tempo e sincronizadas. Ok? Então, eu vou soltar uma primeiro e depois, na sequência, a outra. E aí, isso vai auxiliar no processo de concentração também. Então, neste momento, procurem se concentrar. Vamos fazer um pequeno exercício agora de respiração. Três respirações bem profundas. Lembrando que a respiração não é aqui com o ombro, é a respiração abdominal. Então, procurem silenciar. Prestem atenção na respiração, nos batimentos cardíacos. Silencie sua mente. Procure desligar do externo do que está acontecendo à sua volta, lá fora. Concentrados no som que está tocando, na condução da minha voz. Vamos fazer apenas alguns minutos. Silencie. Silencie. Relaxe. Tente silenciar seus pensamentos. Tente silenciar seus pensamentos. Então, busque. Então, busque o silêncio na sua consciência. Se interiorize. Silencie seus pensamentos. Seus movimentos. Tente silenciar seus pensamentos. Amém. 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 Continuem concentrados, em silêncio. E agora eu vou usar alguns outros instrumentos, para vocês sentirem as vibrações sonoras. Eu vou utilizar alguns tambores agora. Então, nós usamos este tambor, que é um deles, que é o Pueblo, que muito auxilia também nos batimentos cardíacos. Então, nós temos um lado masculino e um lado feminino do tambor. Um lado mais grave, um lado mais agudo. Então, sinta a vibração do instrumento, se concentre na batida do tambor, como a batida do seu coração. Nós usamos estes tambores, né? Podem perceber que a vibração é bem forte, inclusive vibra até a janela lá atrás. Usamos também este tambor oceânico durante a meditação e relaxamento, né? Onde ele vai produzir o som do mar. O tambor o tambor oceânico nos ajuda muito também na concentração. A gente vai simulando o som do bar. as ondas do bar, deixando o elite mais tranquilo, esse é um dos tambores que nós utilizamos também, utilizamos também o pau de chuva, que auxilia bastante também. E utilizamos também o tambor Lakota, usamos o Pueblo lá no inicio e também usamos o Lakota, que também auxilia bastante devido a vibração sonora. Então essas vibrações auxiliam muito na meditação, auxiliam na concentração, e conseguem realmente auxiliar até numa expansão de consciência, devido ao processo meditativo. E aí vai liberando dopamina, serotonina, endorfina, através dessas vibrações sonoras também, todas nesse mesmo padrão de afinação. Então é isso, nós já estamos encerrando, e eu deixei para tocar um canto, canto de amor, e aí eu vou trazer para vocês já para o encerramento. Foi bem breve, mas eu acho que deu para ter um entendimento aí de como que é esse trabalho relacionado à musicoterapia. Então nós não usamos só esses instrumentos, usamos outros também, e com as crianças fazemos algumas cantigas, cantamos músicas mais antigas para os idosos, e usamos bastante as vibrações sonoras para os dependentes químicos. Então é isso. Agradeço a todos aí, e vou trazer esse canto para vocês. Agradeço a todos aí, e vou trazer esse canto para vocês. Agradeço a todos. Agradeço a todos. É no amor que agora eu vou falar, é no amor que pulsa meu coração, é no amor que eu vou me curar. É no amor que eu vou me curar, é no amor que canto essa canção. É no amor, é com amor, é com amor, é com amor, eu sou amor. É no amor que aprendo a perdoar, é no amor que recebo meu perdão, é no amor que eu vou me firmar. É no amor que tenho por meu irmão, é no amor que aprendo a perdoar. É no amor que recebo meu perdão, é no amor que recebo meu perdão, é no amor que eu vou me firmar. É no amor que tenho por meu perdão, é no amor, é com amor. É no amor que eu vou me curar. 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 É no amor que eu tenho confiança. É no amor que vivo com alegria. É no amor que fiz minha aliança. É no amor que afastou a rebeldia. É no amor, é com amor, é com amor, eu sou amor. É no amor, é com amor, eu sou amor. É no amor que eu vou me curar. É no amor que eu vou me curar. É no amor que eu vou me curar. É no amor a vibração do universo É no amor vamos todos nos amar É no amor que escrevo estes versos É no amor vamos todos nós cantar É no amor É com amor É com amor Eu sou o amor É no amor É com amor É com amor Eu sou o amor É no amor É com amor É com amor Eu sou o amor É com amor É com amor É com amor É com amor Eu sou o amor É com amor É com amor É com amor É com amor Apelos a São Miguel É com amor É com amor É com amor Eu sou o amor Eu sou o Leandro dos Reis Eu estudo um pouco sobre campos vibracionais A anatomia sutil E hoje a gente vai falar um pouco sobre o campo Plexo Laríngelo laríngeo, né, que é situado na garganta. Esse chakra, ele tem uma cor predominante. A cor predominante desse chakra é a cor azul celeste. Então, quando você visualizar uma cor azul celeste, significa que você adentrou a essas forças energéticas, né. Então, quando isso ocorre, significa que você está em contato com essas energias. O que significa isso? Essas energias vão desdobrar para você todo o conhecimento que ela contém, né. Então, aí, por exemplo, assim, quando a gente tiver um trabalho espiritual e a gente começar a visualizar a cor, significa que nós estamos adentrando a esses campos vibracionais que estão circundando em volta do nosso corpo físico, né. Então, é muito importante isso, sabe, o reconhecimento dessas cores, o conhecer o significado do que cada cor quer dizer, porque são vários significados, né, porque existem várias formas de expressão de equilíbrio e desequilíbrio. Então, as cores, elas têm um tom, né, porque ela quer expressar, né, então é muito interessante isso, né. Então, ele tem como elemento éter pela questão de ele estar dobrando todo o caminho traçado, né. E aí, em sânscrito, né, ele significa o grande purificador, né, por quê? Pela questão do reconhecimento das forças anteriores para as forças posteriores, né. Então, aí ele tem como significado também o grande purificador, né. E como todos os chakras têm grândulas, né, eles correspondem aos nossos órgãos, né. Então, por exemplo, o chakra laríngeo, ele vai estar correspondendo às grândulas paratireoide e à grândula tireoide, né. Essas grândulas, elas trabalham e regulam o nosso metabolismo, né. Ela está relacionada com o crescimento oxidativo, né. E ela também controla o cálcio em nós, né. E esse chakra também aparece em outras cores, como o azul claro, como o turquesa, o lilás e até mesmo o prateado brilhante, né. Então, quando você visualizar essas cores, significa que você adentrou a esses campos energéticos. E com isso, quanto mais tempo você ficar dentro dessas energias, mais sabedoria você retém delas. Então, é muito importante a concentração, o foco, a determinação nos trabalhos, né. A função desse chakra é a criatividade, é a inspiração e a comunicação, né. Então, por exemplo, o equilíbrio e desequilíbrio vai gerar o contrário disso, né. Então, é muito importante esses reconhecimentos, porque aí você vai perceber como que você está. Porque existe a cura energética e também a cura na forma de ação. Porque se você não trabalhar também em ação, a sua doença, ela volta, né. A doença não, o seu bloqueio, melhor dizer, sabe. Porque para se tornar uma doença é quando não tem mais, tipo, né, já está muito lá na frente. Então, de início, ele é um bloqueio. Até você ter um reconhecimento e desbloquear isso. É como se você tivesse que fazer girar o negócio, sabe. Então, esse chakra também, ele corresponde ao pescoço, aos ombros, os brônquios e também a voz, né, mano. E a fisiologia espiritual desse chakra é a de transmitir a ideia por meio da fala. E a expressão com o todo, né. Então, tipo assim, quando você começa a trabalhar em harmonia com esse chakra, isso começa a se desenvolver, se torna mais fácil para você, né. Então, aí você está desbloqueando um campo, né. E, além disso, ele também rege como uma ponte de comunicação entre todos os corpos, né. Como assim? Porque ele tem contato com todos os outros campos energéticos. Para ele poder ter esse dobramento sobre a questão pronunciada, expressada, né. Um exemplo. Diferente dos outros chakras, né. E quando ele está em alerta, ele tem, ele acessa a sabedoria, né, e o conhecimento infinito, né. E, ou melhor dizer também, é o super consciente, né. Ele acessa esse super consciente quando ele entra em alerta, né. Então, aí, a partir daí, ele consegue reconhecer a verdade, sabe, quando ele encontra, né. Então, é muito interessante esse ponto, né. É muito interessante esse reconhecimento, porque eles aparecem no cotidiano, assim, é notável, sabe. E, quando um médium, ele começa a entrar em contato, por exemplo, ele começa a ouvir voz mentalmente, né. Ele começa a se... parece que algum espírito quer se comunicar com ele, significa que esse chakra está atuando. Então, ele está abrindo essa percepção mais aguçada dentro da sua consciência. Onde que ele pode te palpitar algumas ideias que são muito concutiva, que vão servir de muita ajuda pra você no seu decorrer da sua caminhada, né. Então, eu posso dizer um pouquinho, assim, sobre esse chakra. Ele tem muito mais pontos, né. E eu vou deixar aqui pra vocês um exercício. Ele é muito simples, sabe, que é a pronúncia de um mantra, que é bem parecido com o mantra anterior do chakra cardíaco, que nós falamos no programa passado, né. Então, hoje, a gente vai mudar um exercício com o mantra AN. Esse mantra, ele se pronuncia com uma letra H, A e M. Aí, você faz um risco embaixo, porque o bom é você assentar a palavra, como se você fosse pegar um voo. Você vai mandar a palavra, depois você vai sentar nela e vai seguir ela em linha reta até o fim da sua respiração. Então, é massa que quando você vai... Tudo que você... Todo o tipo de práticas, exercício que você vai fazer, é muito bom você preparar o seu organismo primeiro, né. Então, você vai deixar o... Vai respirar pra você poder assentar o seu corpo, né. Como que eu sei que eu já respirei o suficiente? Quando você começa... Quando você tem oxigenação suficiente, porque a oxigenação, ela ajuda no entendimento, Porque ela leva a menor partícula ao mais profundo do seu consciente, né. Então, é muito importante, durante as práticas, os exercícios respiratórios. Que é os exercícios da respiração profunda, que é utilizado na cultura da yoga, né. Na filosofia védica, né. Então, é o que acontece. Pra você poder pronunciar o mantra junto com a respiração, né. Então, aí você, tipo assim, tem duas formas, né. Existem mais formas, mas eu vou explicar duas, né. Então, aí uma forma seria você pronunciar o mantra com uma respiração. E a segunda forma seria você pronunciar o mantra três vezes com uma respiração. Fazendo isso, você vai estar entrando em harmonia com esse campo energético e levando a informação que você precisa ao mais profundo da sua consciência, né. Então, aí você pode fazer assim, né. Eu vou fazer aqui um exemplo, né, de como seria a pronúncia desse mantra, né. Com a respiração. Aí seria mais ou menos assim, quer ver? Lã. Ai, desculpa, eu falei lã, mas é hã, é hã. Então, aí é assim, ó. Aí você fica um pouquinho sem ar. Porque quando você volta, você consegue retenir mais, né. Aí você vai pronunciar novamente. Fazendo isso, você pode trabalhar a harmonia no campo vibracional e trabalhar a oxigenação dentro do seu metabolismo, fazendo com que o seu sangue, com as suas células, ela se torna mais leve. Então, ela percorre numa velocidade maior dentro do seu organismo. Então, isso ajuda tanto a palavra do mantra, né, que é uma pronúncia vibracional, né, que corresponde a essa frequência. E também a oxigenação, que é utilizado da respiração junto com o exercício, né. Então, aí você também pode fazer assim, você pode pronunciar esse mantra três vezes com uma respiração, né, que aí seria tipo assim. Aum, 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 aum. Então, esse é um mantra que você pode estar utilizando antes de uma oração. Por exemplo, você vai fazer um agradecimento. Se você utilizar desse mantra para você fazer uma concentração, para depois você iniciar uma reza, um estudo, qualquer coisa que você vai fazer assim, que precisa de um foco, se você pronunciar esse mantra, que é o mantra am, que é H-A-M, você, junto com a respiração, você vai estar tendo um foco mais direcionado, uma concentração mais direcionada, né. Então, é muito massa o conhecimento também sobre os mantras, né. Hoje a gente, os meninos vão estar falando sobre musicoterapia. Então, é muito interessante tudo isso também, sabe. E aí eu vou falar também sobre as cores na cura. Por exemplo, assim, todo o gama azul, né, ele afeta diretamente o chakra laríngeo, né. Então, tipo assim, ele se recomenda para a cura, né, tipo assim, o lápis azules, né, a cor turquesa, tipo você usar roupa, né, você usar acessórios, você ter, tipo assim, imagens, tem coisas que têm essas tonalidades, né. Então, você pode também utilizar da cor água marinha. Todas essas cores, elas ajudam na comunicação, na timidez, ela abre mais você, né. Então, é bem importante também o uso das cores no nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele constantemente fala com nós, consciente e inconscientemente, né, através das cores, através das formas, através do número, né. É bem místico, né, tudo esse universo, né. Mas ele se torna bem claro quando você realmente contém, tem as informações ali necessárias para o seu aprendizado, né. Então, por exemplo, as pessoas que se desenvolvem trabalhos com mídias, trabalhos em grupos, professores, né. Pessoas que têm que se comunicar bastante, a cor azul, né, a cor lápis azul, azul mesmo, né, vou falar de novo, a turquesa, a água marinha. Então, essas cores, elas vão te proporcionar a palpitação mais aleviadoras, né, de expressão para o próximo ou para o todo, o universo ao seu redor, né. Então, eu deixei, tipo assim, essa prévia informação sobre o que é o chakra laríngeo, né. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção que vocês estão nos dando, sabe. Muita paz e muita luz para todos vocês, muito entendimento. E, qualquer dúvida, procure um terapeuta, procure uma clínica, procure um instituto que estuda sobre essas coisas e lá você pode se adentrar mais profundamente sobre isso e ter um entendimento mais claro sobre esses campos vibracionais, tá bom. Gratidão a todos, Deus abençoe vocês, que vocês façam um ótimo trabalho. Gratidão. E é isso aí. Então, estamos ficando por aqui, né, com mais esse programa, Conexão Astral. E até a semana que vem. Aguardo todos vocês aí. Não esqueçam lá de curtir a página, curtir, dar um, se inscrever no canal, né, do YouTube, lá do Dime TV, para dar uma focinha lá para a gente, né, estar divulgando mais conteúdos interessantes para vocês. E é isso aí. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.